Olá, meu nome é Maria Boaventura, sou de Salvador, Bahia, e a minha dica de leitura é o livro Eu, de Augusto dos Anjos. Essa única obra publicada pelo poeta adentra a intimidade e a fragilidade do ser, encontrando uma natureza humana crua, cheia de provocações e inquietações. São versos lindos, ricos em metáforas e semilíderes em explanar a caoticidade da vida. Vale muito a pena conferir. Legenda Adriana Zanotto